Meu irmão, minha irmã, estamos aqui na Casa de Pastoral da Arquidiocese de Montes Claros. Na memória do nosso povo, esta casa traz muitas lembranças boas, de muitos encontros, eventos, retiros, que aqui aconteceram e ainda acontecem. Nós estamos vivendo o tempo da pandemia. Também temos que assumir a responsabilidade dos muitos cuidados, em primeiro lugar, com as pessoas. E a Arquidiocese tem trabalhado nessa direção, inclusive a partir da situação de cada uma das nossas comunidades. Mas o nosso patrimônio também está precisando da sua colaboração. Tivemos de iniciar a reforma do telhado da Casa de Pastoral. Caso contrário, não poderíamos estar utilizando a casa. Em razão disso, estamos iniciando uma campanha para a reforma do telhado da Casa de Pastoral. Quero propor que você, se você puder, contribua com duas telhas para a reforma do nosso telhado. Oferecendo-nos o valor de R$ 5,00, mediante um cartãozinho que lhe será entregue para marcar esta oferta, esta doação. Já iniciamos as obras. Você pode fazer a sua doação também, escolhendo o depósito bancário, na conta abaixo indicada. Se quiser mais informações sobre esta obra, acompanhe pelo site de nossa Arquidiocese, que prestará contas semanalmente desse projeto. E mais informações, você pode também ligar para o Centro Administrativo da nossa Arquidiocese, no telefone 22-119434. Queremos que no fim deste ano, a Casa de Pastoral esteja com telhado novo, para que as atividades, quando forem possíveis após a pandemia, possam voltar a acontecer nesta casa. A gratidão, não apenas do Bispo, mas de toda esta Igreja maravilhosa, que faz desta casa o verdadeiro centro de onde irradia o Evangelho de Jesus Cristo. Maria Mãe da Igreja, nos abençoe neste empreendimento. Muito obrigado por sua atenção e por sua doação. Legenda Adriana Zanotto